Deslumbrante. Que susto, Lucas! Nossa, quem não tá do coração? Não, você tá deslumbrante, exagerado. É igual um bandido, sem fazer barulho. É a Dana Lina, amor. Isso mexe com o coração. Mexe com o casamento. O coração tá desperado até agora. Ô, meu Deus. Você ainda gosta de mim, né? Ô, eu te mexo muito, hein? Ô, amor, do jeito que você tá, a única coisa é uma noite no CT e com direito a sopinha de chuchu e tudo, tá? Sim, eu pensei em outro menu. Ah, é? Mas ela tem que se esforçar muito. Já se viu uma espionando. Ó, meu amor, eu gosto de ir te olhando de longe, assim, ó, bem em silêncio. Então eu vou descobrir todos os seus segredos. É, né? Você é um amante. Será? É, né? Precisa? Você pode ter surpresas desatretadas. Então quer dizer que eu vou ter que começar a olhar pelo armário. Nossa, muito previsível. Que tal o debaixo da cama? Eu tô pensando que você tá guardando os seus amantes debaixo da cama junto com os meus sapatos. Tadinhos, né? Olha só, bem que eu tô sentindo falta de um deles. Não, ele deve ter ido dar um passeio, mas calma, ele volta. Que forte engraxado é um dos meus preferidos. É, o meu também. Só espero que eu não machuque os pés dele. Trouxe e viu. É? Não é. Dizem que faz bem com o coração. Querendo sair de mim. E aproveitar de você mesmo. É, eu... Lucas, as meninas me chamaram pra tomar um choque. Nesse frio. Ah, mas da Luísa nessa, sabe? E você vai? Vou, né? Meu dia, lembra? Bota o casaco. Lucas, você não acabou de dizer que eu tava deslumbrante? Tá deslumbrante demais os olhos ali. Ah, Lucas, me poupe, né? Poxa... Você não tá mais na idade pra ter ciúmes. Nem de mim, nem das minhas roupas, tá? Você me deixa imaturo. Que engraçado. Muito engraçado. Quando você sai e chega em casa de madrugada bêbado, eu não ligo. Não falo nada. Agora, quando é minha vez, você fazia isso. Fazia um show que trouxe um vinho. Nossa, que trouxe flores também. A gente tá lá na sala. O quê? As flores. A gente tá lá na sala, junto com o vinho, junto com aquela massinha de nozes que você gosta. Ah, e tem luz de vela pra ver. Mentira. Não. É verdade. Agora, se você não quiser, eu vou ter que catar embaixo da cama alguém que queira jogar uma partidinha de buraco. Ah, meu amor. Juro, juro, juro que eu tento. Não me derretei por você, mas é assim. Dá beijinho, dá? Não, não, não. Senão tá merecendo. Ah, faz uma forcinha. Será? Eu acho que sim. Promete que não vai me dar mais sujo. Ah, sim. Com esse assunto de CTI, eu fiquei bastante excitado. Melhor que motel, né? Quebra a rotina. É, faz bem do casamento. Chuchu? Adrenalina, amor! Cor. Isso. Tchau. usb commissioner e score no crono. Ok. Obrigado.